Eu vou pular daqui e até aquele lugar onde tem uma pessoa. Você consegue ver a pessoa? Pois é, eu consigo com muito esforço. Eu vou pular. Eu provavelmente vou largar a câmera também no meio, pulando. Olha o macaquinho. Quem ali? O macaquinho. Ok, coleguinhas, tchau. Esse é o doido que me... Se eu não sobreviver, mamãe, eu te amo. E Daniel, eu não deixo nada para você, mas eu te amo também. Ah, meu Deus. Isso, vai assim, assim, assim é legal. Aí não precisa pular. Vai sentando, senta, senta, senta. Não tenha medo não, não tenha medo não. Tchau. Sobrevivi. Sobrevivi. Legal. Vocês ouviram um gritinho vergonhoso? Meus pêsames. Tchau.